Bom dia gente! Já levantei, já preparei meu café, já fiz uma porção de coisas, já coloquei roupa na máquina para lavar, roupa para secar, na secadora. E agora vou mostrar minha mesinha, escolhi esse jarro lindo para colocar as flores, esse jarrinho para o leite, latinha tem biscoito, biscoitinhos salgados, guardanapo de borboletinhas. E aqui eu fiz ontem, terminei, ontem à noite mesmo, comecei a fazer à noite e terminei à noite. E esse soplá, fiz um verde água também, que depois eu mostro, uma outra mesinha. Escolhi esse copinho, com a mesma estampa do jarrinho. É a mesma estampa do jarro das flores, também é a mesma, só que é maior, e é azul, com azul. E aí Tá na hora de tirar, já tá quase passando rápido, eu viro que é rápido, e é uma delícia. Eu faço pouquinho, que só eu vou comer, é uma porçãozinha. É só uma porçãozinha para o almoço. Não posso fazer muito, porque depois sobra, eu não como mais que isso, gente. Aqui tá os guardanapos, alguns dos guardanapos do mesmo estilo, ó, que eu tava colocando junto para ver quais os que eu fiz. Fiz esse verde água, rosa, azul, essa semana, cada dia eu fiz um, quase dois, num. Fiz os bicos de um branco, que tá aqui embaixo, esse ali, que tava faltando. Comprei a linha e fiz. E agora eu estou fazendo esse, ó, está até a agulha ali, ó. Estou fazendo esse rosa aqui, rosa chiclete. Tipo um pink. Que eu estou fazendo. Falta uns quatro carreiras para terminar. Aí eu já termino esse também. Fica mais um pouquinho, eu já termino ele. Esses outros aqui. Aqui. Esses são pequenos, todos pequenos, que eu deixei junto. Depois eu vou também ver qual é o que eu vou fazer. Igual, alguma outra cor. E ali, alguns porta-copos. Então, é isso, gente. Eu vou terminar meu guardanapo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.